Mudanças no time contra o Goiás, até porque é obrigatório, e eu concordando inteiramente com uma frase de Oswaldo de Oliveira. É isso que você vai ver nesse Giro de Notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e estou aqui nessa sexta-feira, dia 20 de setembro, pra fazer este, que já é o terceiro vídeo do dia, cara. Terceiro vídeo do dia. Tem outros dois vídeos que já apareceram aqui no card já, que vale a pena você ir lá ver também. Mas nesse daqui específico, eu vou comentar as declarações de Oswaldo de Oliveira na entrevista coletiva que ele concedeu lá no CT Pedro Antônio, agora, logo depois do almoço. Mas, claro, antes de passar pra lá, eu preciso sempre relembrar aqui, de vez em quando eu relembro, de que a parceria com a Foot Fanatics está valendo ainda fácil. A Foot Fanatics é uma loja que tem uma variedade imensa de camisas de time, etc. Enfim, é um negócio absurdo a variedade que eles têm lá. E você pode comprar com desconto, eu já falei isso daqui, já dei essa dica uma vez e vou dar de novo. É o menor valor que você vai achar essa camisa nova branca do Fluminense. Tá aparecendo aí na tela, eles têm essa camisa lá no estoque e você tem um desconto enorme vindo daqui do canal, né? Então, eu vou dar só a dica. Eu já falei aqui, eu já cheguei a olhar esse valor lá por R$213,00 depois de aplicar todos os descontos. Primeiro, você vai clicar usando esse link que tá aqui na descrição. Depois, você vai usar esse cupom que tá aparecendo aqui embaixo, né? Esse cupom aqui é o que você vai colocar lá na hora de efetivar a compra. E se você ainda pagar no boleto, os descontos vão se acumulando, acumulando, acumulando. E você paga um valor bem abaixo do que seria o valor original. Então, não perde tempo, vai lá na FUTFANATIC. Se quiser comprar outras coisas, outro tipo de material esportivo também, a loja é totalmente confiável. Eu só compro coisas lá, comprei até recentemente uma camisa da Chapecoense. Depois eu mostro aqui no canal. Enfim, vai lá e compra, utiliza o link que tá aqui na descrição. Vambora. Primeira declaração de Oswaldo de Oliveira na coletiva que já me chamou a atenção. E que me fez, olha só que momento, em concordar 100% com o que ele falou, foi sobre o Johnny Gonzalez. Depois da entrevista coletiva de Celso Barros na quarta-feira, se eu não me engano, em que ele falou, lá soltou a declaração de que aparentemente o Johnny não quer renovar com o Fluminense, teve muito torcedor que falou, ah, bota pro banco, bota pro banco, até concordo que ele realmente não tá jogando bem. Mas, tira esse cara, afasta esse cara do Fluminense, etc. E vai, eu fiquei pensando, falando, gente, não é possível que só eu que tô olhando isso aqui de uma forma diferente. Johnny Gonzalez tem contrato com o Fluminense até dezembro. E o que se espera dele é que ele tenha vontade, garra e tenha, enfim, se dedique ao Fluminense, ao trabalho dele, é quem paga o salário dele até dezembro. Esse é o esperado. Ah, mas o jogador, depois que ele já falou que não vai renovar, ele não tá comprometido com o time. Aí é um problema específico do jogador. Mas você acha que todos os jogadores fazem isso mesmo? Até porque é o que eu sempre falo. Eu falava sobre Everaldo, falei sobre o Luciano, e agora falo também sobre Johnny Gonzalez. Se Johnny Gonzalez não se dedicar no Fluminense, ele não arruma time no Brasil pra jogar. Isso é um cálculo simples. E aí a declaração de Oswaldo de Oliveira, que eu falei que eu concordei plenamente, é isso daqui, ó. O que vai acontecer na próxima temporada vai depender do que a gente fizer nessa. É simples, se Johnny Gonzalez vai ou não renovar e vai estar no Fluminense na próxima temporada, nesse momento, dane-se. O que a gente precisa se preocupar com essa temporada é não ser rebaixado. Porque eu tenho certeza absoluta que se a gente for pra Série B, mesmo que ele não renova. E convenhamos, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar sobre as últimas atuações de Johnny Gonzalez, é de garra, de vontade, né. Bola faltou, ele não tá jogando bem. Ele tem errado boa parte dos ataques, ele normalmente não é um jogador de muito drible, né, mas até o tapa em velocidade ele não tem ganho. Isso realmente tá ruim, ele com a bola no pé, mas a dedicação dele dentro de campo, a marcação que ele exerce, né, acompanhando o lateral, indo, voltando, indo, voltando, vontade e garra e determinação a gente não tem como reclamar dele. Por sinal, tem sido a única característica boa dele nos últimos jogos. E dentro disso fica aquele alerta, né. Se a gente for olhar o elenco do Fluminense, vai tirar todo mundo que não tem contrato pro ano que vem e que ainda não renovou, vai tirar Nino, vai tirar Kai Henrique, Allan, vai tirar... Enfim, eu vou listar aqui uma série de jogadores que estão no Fluminense e ainda não tem contrato pro ano que vem e ainda não aceitaram a renovação. E aí, vai tirar todo mundo? Sobre o jogo contra o Goiás, o Oswaldo de Oliveira foi até sincero demais, eu acho, na coletiva, pegando, inclusive, algumas pessoas de surpresa, né. Ele falou, foi perguntado sobre quem seria o substituto de Nino, Nino que está suspenso pra esse jogo, terceiro cartão amarelo, e ele falou ali, ó, vai ser o Frazan mesmo, jogou bem contra o Corinthians, quando entrou nos outros jogos também entrou bem, então ele vai ser o substituto de Nino lá contra o Goiás, sim. Quando foi perguntado sobre manter o esquema ou se ele até pensava numa troca no ataque em tirar João Pedro ou Johnny e colocar o Elton Ney, que estava voltando pra esse jogo, etc., ele revelou que o Elton Ney não vai viajar, não se recuperou da lesão ainda e eles estão tentando, ao invés de forçar pra esse jogo contra o Goiás, de levar ele pra lá, já vão dar uma segurada pra já deixar ele pronto pro jogo contra o Santos. Não sei se era o jogo... o Elton Ney não saiu do Fluminense, né, quando ele saiu de lesão lá no jogo contra o Palmeiras, jogando bem, jogando... Não, ele... tava jogando mal até. Então, acho que esse desespero é meio que a questão do lateral direito, né, sempre o melhor é o que tá de fora. Então, pra mim, pelo menos, decisão certa de não levar o Elton Ney pro jogo contra o Goiás, até porque isso dá chances pra outros jogadores que não têm atuado terem também a oportunidade de entrar no jogo, como, por exemplo, o Marcos Paulo, que a gente sempre fala de utilizar na ponta, todo mundo leva isso pra utilizar na ponta, e que eu falo isso aqui há muito tempo, desde quando ele começou a ser convocado lá pra seleção portuguesa. Marcos Paulo não é ponta, ele... quer dizer, ele pode ser a posição que ele quiser, mas ele rende, não rende na ponta. E ele rende muito melhor jogando pelo meio, jogando de camisa 9. E não à toa, olha os dois gols que ele fez pelo Fluminense na temporada e veja como foram os gols. Os dois contra o Penharol, vou dar a dica aí. Vai lá e vê se não é gol típico que João Pedro, que é um 9, também faria. Ainda pra esse jogo contra o Goiás, fica a dúvida, né, Alan vai jogar e será que Ayrton, que tava de fora, volta pra ser titular ao lado de Alan? Será que ele mantém Yuri? Oswaldo continua falando de que os dois, tanto Ayrton quanto Yuri, não têm condição de jogar 90 minutos ainda. Então, vamos ver quem é que ele vai escolher. Pra mim, não há nem dúvida. Vocês sabem muito bem quem é que eu escolheria pra iniciar essa partida. E uma notícia que surgiu enquanto eu editava já esse programa daqui de hoje é de que o lateral esquerdo César, de 19 anos, da base do Fluminense, tem atuado pelo sub-20 do Fluminense, foi relacionado para a partida contra o Goiás lá em Goiânia no próximo domingo. César já vinha treinando com o profissional durante um bom tempo e, segundo a informação do Globosport.com, ele foi relacionado pra essa partida, vai viajar com o time lá pra Goiânia e deve ser uma opção já pra Oswaldo de Oliveira decidir como que ele vai armar o time. Até porque, na entrevista que ele deu, na coletiva que ele deu, essa que eu tô comentando aqui, ele fala que o desejo dele é de colocar Cairrique pro meio, assim, o quanto antes, porque ele quer ver Cairrique jogando de volante. Ele citou a questão do mascarejo, que tem um ano horroroso em relação à lesão, e citou também a questão do Ourinho, lateral, que acabou de ser contratado, mas que ainda não está registrado. Dado isso, ele leva o César pra lá e, já sabendo também de que Cairrique e Allan estão convocados e não estarão disponíveis daqui a quatro jogos, se eu não me engano, né, vem aí Santos, Grêmio, Botafogo, e aí no jogo contra o Cruzeiro e contra o Bahia, Cairrique e Allan não estarão disponíveis, ele quer arrumar a solução o mais rápido possível. Então, deve levar César, viaja com o time, se, tipo assim, numa hipótese, né, a gente abre uma vantagem, já poupa Cairrique também, que vem jogando ali uma série de jogos em sequência desde início de março lá, e isso só desde quando ele não é substituído, né, então ele já vai testando o garoto. César atuou nessa semana, na verdade, na última quinta, né, ontem, pra quem tá vendo esse vídeo na data de lançamento, contra o América Mineiro, lá em Laranjeiras, as vitórias do Fluminense por 1x0 pelo Brasileirão Sub-20, e aí já deu uma subida pro profissional pra ir lá e, enfim, já ir pegando aquele ritmo ali de profissional. É um bom jogador, é um bom jogador, não sei ainda como será o rendimento dele no profissional, a gente já viu vários garotos bons na base, mas que quando vão profissional sentem bastante. Vamos ver se esse é o caso de César ou não. Mas, enquanto essa partida não chega, você vem aqui embaixo e deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, faz todas essas paradinhas aí, saudações tricolores, até a próxima, valeu. Caraca, você por aqui se chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né, então se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei, e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui, pra se inscrever, e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.